PODEROSA QUARESMA DE SÃO MIGUEL PODEROSA QUARESMA DE SÃO MIGUEL QUARESMA DE SÃO MIGUEL ARCANJO Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da melícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Quarto dia da quaresma de São Miguel Vamos orar, meus irmãos, e pedir a libertação nas nossas vidas Pare um minuto e pense em tudo que você deseja que seja cortado definitivamente da sua vida E peça ao arcanjo Miguel para fazê-lo Visualize-o com sua espada luminosa, cortando todos os vícios e dependências Conscientes ou inconscientes que você possa ter nesse momento Sejam elas físicas, mentais, psicológicas, emocionais, em quaisquer que sejam as áreas da sua vida Para isso, rezemos juntos 2 Coríntios 3, versículos 1 a 18 Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, reconhecida e lida por todos os homens Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração E é por Cristo que temos tal confiança em Deus Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos Mas a nossa capacidade vem de Deus O que nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento Não da letra, mas do Espírito Porque a letra mata e o Espírito vivifica E se o ministério da morte gravado com letras em pedras Veio em glória De maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés Por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso Muito mais excederá em glória o ministério da justiça Porque também o que foi glorificado nessa parte Não foi glorificado por causa desta excelente glória Porque se o que era transitório foi para a glória Muito mais é em glória o que permanece Tem depois tal esperança Usamos de muita ousadia no falar E não somos como Moisés Que punha um véu sobre a sua face Para que os filhos de Israel não olhassem firmemente Para o fim daquilo que era transitório Mas os seus sentidos foram endurecidos Porque até hoje o mesmo véu está por levantar Na lição do Velho Testamento O qual foi por Cristo abolido E até hoje, quando é lido Moisés O véu está posto sobre o coração deles Mas quando se converterem ao Senhor Então o véu se tirará Ora, o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor Aí há a liberdade Mas todos nós com o rosto descoberto Refletindo como um espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendemos Pai Celeste, que sois Deus Tem de piedade de nós Filho Redentor do mundo Que sois Deus Tem de piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tem de piedade de nós Trindade Santa, que sois Deus O único Deus tem de piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo Israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e glória da igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem Pelos estandartes da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas No último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto de sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber As almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Rogai por nós Oh gloriosíssimo São Miguel Príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos De suas promessas Amém Senhor Jesus Santificai-nos Por uma bênção sempre nova E concedê-nos pela intercessão de São Miguel Esta sabedoria que nos ensina A juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo Pelos da eternidade Vós que viveis e reinais Em todos os séculos dos séculos Amém Augusta Rainha do Céu Soberana dos Anjos A Ti Que recebeste do Deus O poder e a missão Para esmagar a cabeça de Satanás Nós Te pedimos humildemente Envia as legiões celestes Para que sobre o Teu comando Derrote os demônios Repreendendo a sua audácia E principando-os No abismo do inferno Amém Um Pai nosso E honra a São Gabriel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai nosso E honra a São Miguel Arcandes Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Um Pai nosso e honra a São Rafael Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Gloriosíssimo São Miguel Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Fiel Guardião das Almas Amado da Casa de Deus Nosso iminitíssimo Dignai-vos livrai-nos de todos os males Nós todos os que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Deus Todo-Poderoso e Eterno Que por um prodígio de bondade e misericórdia Para a salvação dos homens Escolhe-se para Príncipe de vossa igreja O Gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos Nós volo pedimos de sermos preservados de todos os nossos inimigos Afim de que na hora da nossa morte Nenhum deles nos possa inquietar Mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa e augusta majestade Pelos merecimentos de Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Ó Príncipe Nobilíssimo dos Anjos Valoroso Guerreiro do Altíssimo Zeloso Defensor da Glória do Senhor Terror dos Espíritos Rebeldes Amor e Delícia de todos os Anjos Justos Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do seu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós agradeceste o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E minha Mãe Maria Santíssima Obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistime na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Por intercessão de São Judas Tadeu Por intercessão de São Miguel Arcanjo São Gabriel e São Rafael Que dê sobre você, sua família, sua casa A bênção e a proteção do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Poderosa Poderosa